É muito comum ouvir as pessoas reclamarem que não conseguem dormir bem, principalmente pessoas que moram aqui do Sudeste, do Sul. Por que isso acontece? Quem vai explicar é o Dr. Salomão Karuy, médico do Departamento de Medicina do Sono do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr., obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, já começo, sempre um prazer conversar com o senhor. Eu já começo, é verdade isso? As pessoas sofrem com o calor ou é uma coisa mais mental? Todo mundo ouve assim, ah, eu não consigo dormir no calor. E aí acaba adaptando para ele falar, ah, eu também não consigo dormir. Boa noite. Primeiro, desejar a todos os telespectadores aí um feliz ano novo e um 2020 com boas noites de sono a todos. Realmente, a qualidade do sono, ela é afetada durante o período do verão por basicamente três motivos principais. E são eles, a saber. Aumentam o número de horas claras e a melatonina para ser produzida. Então, ela demora um pouco mais por conta do número de horas. Outro ponto importante é o calor extremo, que promove uma dificuldade para os pacientes para que eles possam dormir. Então, o calor realmente é incomodativo. E nesse período de festas, principalmente, a hidratação exagerada, principalmente com bebida alcoólica. Então, a cervejinha. O álcool é um terrível malfeitor ao sono, como já explicado aí. Então, o uso da bebida alcoólica, o número maior de horas claras, e aí diminui a produção do horário do início da melatonina, e o calor excessivo. Pois é, né? O senhor já me explicou outras vezes que o vinho que muita gente toma e fala que, ah, dormir bem, na verdade, não tem nada de verdade nisso. Isso, sim, é um mito. Eu queria falar agora com o senhor, doutor, sobre os meios que a gente usa para tentar esfriar. Quero começar com o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele gera algum risco para o nosso sono? Ou não pode ser usado? Como é que funciona isso? Esfriar demais o quarto pode ser ruim? Tudo deve ser utilizado com parcimônia. O ar-condicionado, usado da maneira correta, numa temperatura adequada, e em locais extremamente secos, pode-se colocar um balde. Um balde com um pouco de água no balde para deixar o quarto úmido. Então, isso é importante. Se realmente for muito seco, também fazer a lavagem das fossas nasais, com soro fisiológico, o rinossoro, para hidratar a mucosa. Mas tudo com parcimônia pode ser utilizado. É que o ar-condicionado é um aparelho que, muitas vezes, para a população brasileira, é algo difícil de ser atingido. A gente sugere para fazer um mecanismo simples. Então, um ventilador com um saco de gelo à noite, se puder deixar as janelas abertas, aí isso faz com que refresca o ambiente. Roupas leves, dormir com lençol também leve, a iluminação, o quarto mais escuro possível, não exagerar na cervejinha ou, se for tomar alguma coisa melhor durante o dia e não estender até a noite, são medidas que podem colaborar para que você tenha 2020 com excelentes noites de sono. Doutor, ficou muito famoso durante um período do ano os umidificadores, aquelas maquininhas. Mas eu ouvi também que muita gente fala que, se mal usado, aquilo ali pode ser um verdadeiro vilão, se você não limpar direito aquele umidificador. É verdade isso? Olha, a umidificação, o umidificador, ele, eu não recomendo, na minha prática diária, não recomendo, porque ele umidifica durante o dia, durante a noite. E durante o dia, aquilo que ficou úmido, se não for higienizado corretamente, não bater sol adequadamente, vira fungo. E o fungo, então, traz doenças. Então, o umidificador não é algo saudável, não, não recomendamos. Recomendamos, sim, fazer a lavagem das fossas nasais com soro fisiológico, quem estiver no litoral, tomar um banho de mar, lavar o nariz, a região respiratória com água do mar, que é extremamente saudável, hidratar, evitar o álcool, e dormir num ambiente em temperatura adequada, escuro, com o mínimo de barulho possível, que pode ajudar bastante. Mas o umidificador tem esse porém da umidade no outro dia. Ah, legal. Então, corte aí da sua listinha o umidificador. Doutor, no começo da sua conversa, você falou da melatonina. Melatonina que, no Brasil, não é vendida nas farmácias, mas tem muita gente que compra via amigos que vão para os Estados Unidos e usa indiscriminadamente. Eu queria que você falasse, pessoal que está nesse verão, falou, vou tomar com a melatonina, que aí eu durmo tranquilamente, não passo esse calor. Quais são os riscos da melatonina? A melatonina, ela é muito popular no mercado norte-americano, e vendido em redes de supermercados, algumas drogarias, né? Então, é um acesso muito fácil. Mas o que a gente recomenda é que passe em um especialista, médico do sono, para que possa se fazer a avaliação e a necessidade da medicação, para que use da forma correta. O uso indiscriminado da melatonina, sem qualquer orientação, ou vai fazer você eliminar a medicação, não tendo uma absorção adequada, ou pode atrapalhar a cronicidade da noite de sono. Então, é importante sob orientação. No Brasil, a Anvisa já liberou, só que a melatonina, ela é produzida e deve ser feita em farmácias de manipulação. Aí, é isso que deve ser o adequado. Pode-se usar, é um medicamento seguro, porém, sob orientação. Doutor, uma dúvida que me deu aqui, que bateu a minha cabeça. Álcool não pode, porque vai atrapalhar o sono. Mas, no verão, a gente toma muita água. Tem muita gente que fala que acorda para ir no banheiro, fazer o xixi. Isso é normal? Você toma muita água, você pode acordar à noite? Ou é um indício que o seu sono está com algum problema? Excelente essa pergunta, muito inteligente. O que acontece? Você deve tomar água, hidratar-se ao longo do dia, mas saber, mais ou menos, o seu relógio biológico, fala, eu vou dormir às 11 da noite. Se eu tomar água até às 10, eu vou acordar duas, três ou quatro vezes para urinar. Então, vou tomar bastante água até às 9, até às 8. E assim, vai regulando o seu organismo, o relógio biológico do organismo, com a ingestão hídrica. E aí, você casa da melhor forma. Acordar uma ou duas vezes para urinar faz parte da rotina. Então, esse é o padrão normal. Doutor Salomão, obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Record. Imagina, sempre à disposição, um excelente ano a todos aí, todos os telespectadores, a você, a toda a equipe, um prazer. Precisando, estamos às ordens. Um grande abraço. Um grande abraço. Uma boa noite. Feliz 2020 para você e para toda a sua família e para toda a sua equipe. Doutor Salomão Caruí, médico do Departamento de Medicina de Sono, anotou aí? Então, agora, quando você for dormir, anote tudo isso, tome cuidado para não exagerar na bebida alcoólica, ela vai atrapalhar seu sono e esqueça o modificador. O doutor avisou que ele, na verdade, pode se tornar um vilão.